É você desacelerar, né? Entender que o cuidado é de dentro pra fora. Impor limites também, que eu acho que isso é muito importante. Cuidado também, pra mim, é estar com a minha família. Eu acho que pra qualquer pessoa, na verdade, né? É nele que eu me expresso. Passei pela transição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto